Jogo na tela pra vocês! BRK vs Bootcamp! No ataque já temos aí o Lion entrando no jogo, parece que esse meta vai continuar sendo meta do Lion após o patch, hein, Wilguizão? Pelo menos pra testar, né? Querendo ou não, tem que trazer esse sempre o primeiro jogo competitivo aqui no campeonato. Ribana no PX, o Lion no Diogo, o Ying ali no Ons, Zofia no Noves, do Kaeb no Cyber, o Legion vem ali no Ceia, Jäger, agora eu perdi, saiu da tela, cadê? Temos o Legion, Jäger, a Mira, Smokey e Ela ali no Leap, você falou da Ela que não tava sendo tão utilizada e não é no Cyber, é na Bootcamp, é justamente no Leap. Exatamente, olha, eu vou me arriscar aqui, tá? Com essa mudança de patch agora, como o Lion não deixa explotado o operador adversário, mesmo quando tiver sobre efeito do drone, no momento que você para de andar, ele não fica mais explotado. Então talvez eles tentem mudar um pouquinho realmente até, inclusive os operadores que eles vão utilizar. E eu gostei da referência ontem que o Retalha falou sobre o Blitz, né, que é o famoso drone blindado, que você pode pegar a informação, mas fora isso, claro, ainda consegue atirar a fase ali de preparação, já acaba. Agora se inicia o round, já faz aquela HEzinha pra facilitar a rotação e dá uma olhadinha na câmera, Meli. É, exatamente. Então, a gente tá vendo aí algumas mudanças interessantes, pelo menos nesse primeiro ataque do mapa Oregon pelo time da BRK. A Zofia era um operador que não tava sendo utilizado com frequência, quase nunca, na verdade, ela não tava entrando muito no jogo, a gente já vê ela entrando pela primeira vez aí nesse mapa Oregon. A DocAbe também era um operador que tava sendo situacional, menos do que a Zofia, na verdade. E uma coisa que a gente discutia muito, e o Retalha também, o Guizão, é que às vezes, em certos momentos que a Ashe era selecionada, a gente falava que talvez fosse melhor utilizar uma Zofia, porque ela tem a mesma função da Ashe, são duas cápsulas de destruir, mas ela ainda tem cápsula de atordoamento. atordoamento. O mesmo efeito que o do raio subsônico do Echo e a Grise Multimane da Ela. Então, você imagina no ataque, você atordoando o adversário na defesa e você tentando abrir um bombe, né? Então, eu acho que a Zofia realmente seria um operador muito mais útil do que a Ashe, principalmente agora no mapa Oregon, né? E olha só o pixel fechadinho aí que o Wan tá utilizando com a Aang. Então, a Aang também é uma outra operadora que mudou muito. Ela acabou causando um pouco mais de dano com a sua arma, né? Não tem mais a Smoke, você pode ver aí que ela acabou sendo substituída colocando uma Claymore. E isso impacta bastante no estilo de jogo, justamente o que o PZD falou ontem pra gente no Mesa Redonda. Ali já viu o Drone, tentou. Ali o Drone, Drone não, vai destruir o Drone do amigo, não ajuda não. E agora um pixel fechadinho, olha lá a Meligene, mais estreifada, perfeita, acabou recuando sem maiores problemas. Exatamente. Então, por enquanto, a gente tá vendo bastante estudo do time da BRK. E é aquela coisa também que a gente já sabe no mapa Oregon, né? Pra você tentar pegar a defesa, o pick tem que ser dentro do mapa mesmo, dentro do bomba. Eles têm que correr atrás e o pick externo é muito raro de se acontecer no mapa Oregon. E o Leap já começa aí a se movimentar pela parte inferior agora da escada, dos dormitórios. Tá um pouco preocupado porque pode acabar tomando alguma granada, alguma coisa do tipo. E também o Dudes embaixo com o seu Jäger, talvez pra tentar varar os jogadores de baixo pra cima. Já é uma estratégia um pouco diferenciada aí que a gente tá vendo. O Durane vai ser utilizado, tem gás tóxico. Já vão lançar o celular, vão ligar agora pra esposa de todo mundo aí, ó. Tá todo mundo correndo agora atrás. O An se movimenta. Tem que tomar cuidado com a passarela. Foi plantado com sucesso desativador porque tem um jogador do outro lado sem conseguir rotacionar. C4 foi lançado, mas sem sucesso. Marcação perfeita por enquanto. Já tem a eliminação do Noves na frente dele. Tá com pouquíssima vida. São dois jogadores. Vai acontecendo a eliminação uma atrás da outra. E o Seiya já consegue pegar pelas costas também. É o último jogador vivo. Contra três agora. Lançado mais um drone agora do Lion pra atrapalhar um pouquinho mais a vida do Seiya. Que tá acabando o tempo. Vai ficar muito difícil dele correr atrás e tentar destruir o desativador. Tomou um susto. Achou que era jogador deitado, mas já tava morto. Prefale mais uma vez. Recarrega sua arma. Tem pressão dos dois lados. Fica muito difícil. Não vai ter como. O Peixinhos finaliza então o primeiro round pro time da BRK. E que aula da BRK. Um round extremamente fácil. Você pode ver que sem dificuldade nenhuma eles conseguiram chegar ali pela bomba. Plantar o desativador com muito tempo ainda faltando. As trocações no início totais favoráveis à equipe do ataque. Os jogadores que se posicionaram ali embaixo não conseguindo fazer a rotação a tempo pra impedir isso. E no after plant muito bem trabalhado. Em nenhum momento corre risco ali a BRK pra garantir seu primeiro ponto. Sai na frente justamente no primeiro round. Agora a gente vai ver se a Bootcamp consegue responder. Querendo ou não, por enquanto a Bootcamp não mostrou, não justificou o pique da Oregon. Exatamente. Olha, eu tô gostando muito de ver desse jogo, Guizão. Porque mais uma vez a gente tá vendo uma formação bem diferente. Mais uma vez a gente tá vendo uma formação bem diferente no ataque. Agora pela Bootcamp. A gente tem uma Docaibe, uma Twitch, que com seu drone de choque ela consegue destruir todos os dispositivos eletrônicos da defesa. O Jackal, né? Que eu acabei apelidando carinhosamente de Ariovaldo, né? Eu queria entender por quê. Ariovaldo é o homem do povo, tá? Mas assim, fora isso, quando a gente começou a narrar o Jackal em jogo, eu tava chamando de Chacal. Que tava um pouco mais fácil de chamar. Porque o Chacal é a tradução do Jackal. Aí todo mundo ficou falando assim, não, mas ele é espanhol, então é racal. Eu falei, não, não é racal. Racal? Porque na tradução do espanhol é Chacal também. Assim como no português. Então, aí todo mundo ficou naquela coisa. É racal? É Chacal? É Jackal? É Jackal? É não sei o quê. Eu falei, meu irmão, o operador é meu, a narração é minha, eu vou chamar de Ariovaldo se eu quiser. Aí todo mundo gostou, eu falei, então vai ficar Ariovaldo. É, justificado aqui, então, Meligene. E acabou pegando, viu? Pegou bem. Todo mundo chama de Ariovaldo esse aí durante os jogos, né? Quem dá é quem dita tudo. Não só nome de operador, posição, vocês têm a licença pra escolher o nome que quiserem. Exatamente, Guizão. Então acabou ficando aí, realmente. Mas o Jackal, ele tem uma característica muito boa. Que ele vê a pegada do inimigo e consegue caçar os jogadores que eles ficam sendo espotados. E consegue saber se tá fresco ou não tá, se já passou faz muito tempo. Então, realmente, é interessante pra fazer essa abertura. Já pega a câmera por ali, bem rápido. Falando dele, é justamente ele que começa tudo. Exatamente. E olha aí, o X-Carious agora vai ser utilizado pra primeira função que teve a ideia do Ubisoft, né? Que é destruir, realmente, a parede e não detonar defesa ativa. Como vocês já sabem, no novo patch, o X-Carious não é mais pego pela defesa ativa. Então, isso vai mudar um pouco, realmente, o trabalho da Ibana. E continua ali o Seco, a Docebe vai tentar ligar, né? Volta seu Breacher. Exatamente, volta a ser o Breacher, né? Volta realmente a ser um Breacher que era a escolha, já destrói por ali. Olha o G-Mine aí, ó. Tá invisiozinho, mas dá pra ver, ó. E tá até mexendo com o Drone. Ah, esse Observer é um mito. E foi o que aconteceu, né? Na verdade, o Drone do intacto tava chamando atenção, né? Pros jogadores da Bootcamp, que tinha realmente uma G-Mine. E já começa a trocação do Leap, tentando pressionar o jogador que tá na passarela. Passou rápido também o Dutz, acabou sofrendo um certo dano. Tá no pixel fechadinho, desligando o celular dos dois lados, sendo muito pressionado, Guizão. E o Leap já consegue finalizar o jogador. Eu estranhei, eu estranhei, porque o Dutz passou ali, parece que não teve informação que tinha o jogador trocando. Mas realmente o jogo já é eliminado, o ataque já sai na vantagem. Agora, vamos ver se consegue confirmar, né? Tem a vantagem, tem que trabalhar, né? Assim como todo jogo de FPS, tem que trabalhar junto pra tentar as vinganças. E assim converter o ponto, que seria muito importante aqui o empate. Exatamente. Vamos que vamos. 53 segundos. Já consegue destruir também agora. Se eu não me engano, eu acho que foi também uma nova G-Mine. E a gente tá vendo ali o Diogo, que já foi eliminado, não vai conseguir jogar mais nenhuma. Temos o PX no Espelho Negro, tem que tomar cuidado também. Vai jogar um novo Gas Tóxico. Foi afetado pela Cápsula da Zofia. Uma segunda Cápsula agora, atrapalhando muito a visão dele. Não tem certeza. Acabou invertendo também o ponto da Gas Tóxico. E o 9 já consegue finalizar mais um jogador. Tem que tomar cuidado com a sua pão em cima, que tá quebrada a sala de reunião. Na Smoke, eles não sabem que tá sendo plantar o desativador. Tenta rotacionar agora o Cyber. Tá quietinho no canto dele, agora com a sua SMG na mão. Tomando muito cuidado aos pouquinhos, pra ver se consegue pegar de surpresa. Que palácio do Cyber com a sua Shotgun. Finalizando o Dutz. Rotaciona, atrás do escudo. Tem jogador na escota. Tá todo mundo trabalhando, os drones também. Olha só esse auto-camp do Seiya. Com o Iron Salt. O que que tá acontecendo? E o Peixis consegue finalizar mais um. O que que tá na marcação? Se descer também pode ser pego de surpresa. Consegue finalizar mais um. Double kill pro Leap. Belo trabalho dele de suporte em cima do Bombsite. No Afterplanet, por enquanto, tá dando bootcamp. E olha as costas. Tá chegando na escola. Momentos finais. Com pouquíssimos segundos. Quem é que vai levar melhor? Já tá passando o tempo. Não vai ter como pra correr atrás do desativador. Desativador. E olha só o Peixis. Será que consegue pegar? No último abate. Com pouquíssima vida. Ele consegue garantir mais um round pra BRK. É, a gente viu dois times completamente diferentes no seu estilo de atacar. A gente viu ali uma BRK que atacou muito rápido. Chegou no Bombsite. Afterplanet foi perfeito. A bootcamp já veio muito mais na calma. Tentando pegar algum possível lurker. Até puniu o primeiro jogador. Mas aí depois, na rotação, acabou sendo punida. Individualmente, quase deu certo. A gente viu ali a facadinha. Só a manteigada do Noves pra cima do Leap. Mas conseguiram desarmar o desativador. Saindo na frente 2x0. A primeira quebra de serviço já acontece. Exatamente. Olha, vou dizer, viu. Se o Noves também não conseguisse finalizar aquele jogador ali pela escola. Ele poderia acabar atrapalhando a vida. Porque o Peixis já estava batendo no desativador. Então, se ele não tivesse eliminado esse jogador. No momento da rotação, até numa descida pela Alçapão. O Peixis ou iria parar de bater com poucos segundos. Ou ele teria... Ele acabaria sendo eliminado pelo jogador da bootcamp. Então, está favorável. Justificou aquela entrada, né. Falando do Noves, a gente colocou ele, né. A produção colocou ele como destaque. E ele realmente vencendo. Pelo outro lado, o King, por enquanto, nada, né. Está de mira agora. Mas não tem nenhum abate. Nenhuma assistência. Realmente excelente trabalho do Noves. Diferenciado ali. Fazendo com que a BRK esteja na liderança. 2x0. A pressão total para cima da bootcamp agora. Que precisa confirmar, né. Mais uma vez, a gente relembra que eles não estavam indo muito bem nesse mapa. Então, ousaram jogar aquela bola curva para cima da BRK. Que aceitou, matou no peito e está dando aquela bicicleta. Pois é, exatamente. E a gente está vendo aí 2x0. Da BRK em cima da bootcamp. Uma vantagem boa para eles. Principalmente porque a gente sempre comenta, né. Todos os jogos com a mudança do meta. O ataque começou a ficar bem mais favorável do que a defesa na maioria dos mapas. Só que na parte superior, eu posso dizer para você que a defesa consegue se destacar um pouco mais do que o ataque. Então, se eles conseguirem segurar um pouco mais agora esse round, o time da BRK vencer esse ataque por um 3x0, a próxima defesa deles vai ser em cima. Porque eles já defenderam embaixo. Número maior de ângulos para você conseguir cobrir, né. Seja de baixo, você consegue trabalhar também com o Lurker. Fora quebrando, claro. Esse mapa aqui é praticamente de papelão ali, só dá um soco e você já quebra qualquer parede. Exatamente. Não, peraí. Perdão, minto. Eles conseguiram defender em cima, se eu não me engano, né. O último round de defesa da BRK. Eu acho que foi em cima. Não chegou a ser embaixo, não. Mas enfim. De qualquer maneira, a gente aguarda lá e a gente já está vendo sofrendo um pouquinho de dano os jogadores da BRK. Teve Goomine, quebraram também já o alçapão. O Diogo está na parte superior, que é um trabalho também importantíssimo para quem joga de Lion. Não dá cara. Porque se você vai utilizar o drone do Lion para conseguir explotar a defesa em certos momentos oportunos, você não pode ficar na frente. Você tem que ficar sempre recuado, né, Guizão? E agora com duas cargas, tem que medir muito bem a hora. Pode ser entrar no website, pode ser no after plant. Se você for eliminado, realmente você acaba perdendo um gadget ali, uma qualidade muito importante para essa equipe que está atacando, mas vai ter que defender também no after plant. Exatamente. Vamos que vamos. Tem movimentação agora do Cyber junto com o Nobis. O Nobis já começa... Meia vida para ele, né. Exatamente. Ele foi quebrar o arame farpado com a sua cápsula de destruição. O One já vai jogando Candela. Parece que eles vão tentar entrar. Primeiro fake, drone mais uma vez, o smoke. Tem marcação pelas costas. O Diogo está de olho. Vai tentando ali ver se consegue abrir o pixel justamente na parede. Varando. Será que ele pega? Não conseguiu. Achou mais o jogador. Pegou na defesa. O Dutz consegue finalizar. Olha essa C4 do King. Conseguindo garantir uma boa vantagem para o Bootcamp. São três jogadores ainda contra cinco da Bootcamp. Será que vai ser a vitória da Bootcamp nesse round? Está tentando virar. O Leap garante a vantagem. Olha só as costinhas marotas. O Leap conseguindo se destacar mais uma vez na defesa. Diogo utiliza o drone. Ruxa mais uma vez no Gastox. Não tem oportunidade de pegar essa eliminação no intact. E ele acaba sendo finalizado para ganhar um round. E a Bootcamp começa a acordar um pouco no jogo. Encaixou. Dessa vez a defesa encaixou. Mas dá para ver nitidamente que conseguiram jogar muito mais juntos do que na primeira defesa. Tirando esse destaque individual do Leap. Conseguindo fazer um double kill muito rápido. Sobrevivendo até o final. E aí o intact só para fazer a finalização com a sua 12. Sem problemas. Dessa vez sim a gente consegue ver e entender o porquê da escolha do mapa. Bootcamp que no primeiro e no segundo round a gente não viu tanto o team play. Foi muito mais da BRK. Você ainda falou. Chegando pelas costas. Pegando ali. Cortando a rotação. Surpreendendo. Mas agora 2x1. A defesa levou a melhor. Exatamente, Guizão. Então por enquanto. Exatamente. Eles defenderam embaixo mesmo. Defenderam com sucesso. E agora vão defender em cima o time da BRK. Se eles tivessem ganho. Esse round de ataque. Seria até mais favorável para eles. Porque realmente. O ataque tem uma certa dificuldade ainda. Para conseguir garantir os rounds. Vamos ver se vai dar muito certo. Vamos ver se vai dar certo agora. Essa defesa da BRK. Que defende também. Geralmente. O meta de defesa. Quando o time vai defender. O bomb site superior. É tentar procurar a cozinha. Dentro da parte superior. Vamos dar uma voltinha aí. Xoichi de novo. Rapidinho. Só para mostrar um pixel. Será que o Xoichi vai estar ouvindo a gente? Nesse espelho negro. Agora do dormitório infantil. Ele consegue defender. Tanto o bomb site B. Quanto o bomb site alpha. Também no quarto principal. Que tem aquele janelão. Onde os jogadores tentam avançar. E é por isso que eles quebram também. Essa parede. O cyber está quebrando. Para tentar jogar uma C4. Talvez um gás tóxico. É uma boa oportunidade. E poder fazer a passagem de um para outro também. Exatamente. E aí no banheiro. Para evitar qualquer tipo de rotação pelas costas. Porque você sabe que tem uma escada. Que liga justamente onde o 9 estava olhando naquele momento. Então. É uma boa oportunidade. Do time da BRK. Quem sabe levar. Essa defesa então. Em cima da bootcamp. Mas a bootcamp não é nem um pouco boba. Não. Com certeza não. A gente está vendo ali já. O 9 se posicionando. Com seu Legion. É o jogador que está próximo aos bombos. Já pega ali um drone tentando ser maroto. Passando por baixo. Tem a defesa ativa ao seu lado. Tem agora entrando o Diogo. Com seu Jäger. Procurando alguém. No pixel maroto. Que o Meligeni gosta de falar. Fechadinho dessa vez não. Está abrindo né Meligeni. Não é nem fechadinho. Ele está caçando. É um pixelzão. Ele está caçando alguém ali. Alguém aparecendo na sua mira. Mas por enquanto nada. Nenhum confronto. Até o momento. Todo mundo com 100 de vida. Exatamente. É importante a defesa do Arsenal pelo ataque também. Porque consegue pegar qualquer outro tipo de rotação da escada inferior. Que geralmente os jogadores saem da sala de reunião para tentar pegar os jogadores de ataque pelas costas. E também quem sabe até marcar uma posição de defesa para um after plant. Logo em seguida. Porque eles podem conseguir rotacionar com sucesso. Já vão quebrar a parede. E você tinha falado da Zofia de novo né. Pareceu que é pique certo ali por enquanto. Toda hora está aparecendo realmente. E você pediu. Eles já atenderam. É aquela coisa né. Tem horas que os jogadores ficam resistentes de tentar os operadores. Mas quando muda o patch. Está na hora de botar um operador diferente. E olha aí. Já conseguiu quebrar desse lado. Vão tentando varar. O Novis se arriscou bastante. O Diogo está na frente. Tem o Arsenal. O pixel fechadinho. O Diogo não consegue pegar. Mas o PX lá do outro lado. Já consegue finalizar um jogador. O intacto acaba sendo finalizado. São quatro jogadores ainda. Olha o Novis. Já acha o Ceia. Estava ali guardado. Esquetinho atrás do armário. Mas não conseguiu finalizar. Incapacitado também mais um jogador. O Diogo não suporta. Tentando apoio. Consegue pegar mais uma aqui. Impressionante o trabalho agora da BRK. São dois jogadores vivos. Já conseguiu provavelmente levantar seu companheiro de equipe. Está aí. Está de pé também mais uma vez o Novis. Gas tóxico. O Lipe tem que tomar muito cuidado. Desceu do outro lado. Que balaço do Lipe. Em cima do Novis já estava com pouca vida. Depois de ter sido incapacitado. E tomou conta mais uma vez da escada. Último jogador vivo agora. Vai tentando ver se consegue se segurar. O King. O Lipe. O King já consegue pegar mais um. O 1 finaliza de novo. Olha só o Lipe brilhando com tudo. Será que ele vai tentar buscar o desativador. O tempo vai passando. São 10 segundos. Complicado para ele. Está sozinho. Quem pode levar melhor. Vai tentar correr atrás. Joga mais um Smoke. São 3 segundos. Momentos finais. Pode dar cara. Vai tentar fazer o plant. Tentou buscar esse aqui. Não conseguiu. Pressionado na dúvida. E acaba levando mais um round. O time da BRK. Guizão. Mais uma vez a gente vai ver a BRK atacando. A Bootcamp defendendo. E esse bomb site é aquele que você gosta então. É com certeza. Eu acho que é muito mais gostoso hoje em dia. De ver o bomb site da parte superior. Que te leva muito mais a trocação. Que é o que a galera gosta de assistir também. Bastante eliminação. Correndo dentro do jogo. Ainda mais com a BRK trabalhando do jeito que está. A gente está vendo a Bootcamp chegando aos 20 segundos. Dessa vez acabou inclusive o tempo. A BRK com 50, 40 segundos. Já está plantando o desativador. Fazendo um round muito mais rápido. Muito mais agressivo. Parece que é realmente a questão de confiança nesse momento. Fazendo a diferença para a BRK. Exatamente. Com certeza. E a gente já vai vendo aí a movimentação dos jogadores da BRK. Para tentar quem sabe fechar. Mais uma rodada de ataque. Tudo quebrado já pela ducha. Vai ter gente na cozinha. Exatamente com o espelho negro. Para ter visão da sala de jantar. E também desse corredor de ligação com a ducha. Então a gente consegue. Às vezes até. Quem sabe. Tentar buscar eliminação no pré-fire. E olha só o Diogo. Já está bem adiantado o Diogo. É o que eu estou falando. Mas realmente o respeito ali não está tendo não. E não tem que ter. Acabou o respeito. E se está funcionando não tem que respeitar não. O respeito é conquistado dentro do servidor. Exatamente. E olha aí. Mais uma vez ele volta para a Senal. Que é uma área segura também do ataque na maior parte das vezes. Porque geralmente quando você domina a parte inferior. Você sabe que não tem jogador na garagem. Se tem jogador na garagem. Ele pode acabar sendo finalizado. Mas como não tem. Isso é um trabalho perfeito também para um pulse. Que não está sendo utilizado na defesa do bootcamp. O mesmo setup de operador na verdade. Eles estão mantendo. É exatamente. Ambos os times estão mantendo ataque e defesa na maior parte das vezes bem parecido. E temos aí movimentação mais uma vez jogadores da bootcamp para tentar rotacionar para a cozinha. Eles botam o espelho negro justamente para isso. Para ter uma defesa do banheiro e também conseguir dar um vault. Um salto para a cozinha. Quem sabe entrar ou para a entrada principal novamente. Ou também sala de reunião. Como está quebrado ali. Eles conseguem fazer essa rotação. Está protegendo a passarela também com sucesso. Mas tem que tomar cuidado com essas passagens dos jogadores. Que parece que o Seiya não tem nenhuma informação por enquanto. Ô Guizão. Não, realmente. Eu leio como o Sol. Estou sentindo falta de uma Valk ali. Para ter realmente uma informação extra. O trabalho do Lurk ia ser um pouco mais facilitado. Sim, com certeza. E o Cyber já vai tentar entrar. Teve drone. Foi espotado. Quem conseguiu pegar uma bela C4 em cima do PX. Vai tentando se reposicionar. Cyber já viu o pezinho. Já tem mais ou menos a noção. Está no banheiro. Vai tentando desligar, mas sem chance. Prefale rápido. Mais uma eliminação. Belo trabalho. O jogador na frente dele. Meu amigo. Impressionante o Cyber. Garantindo mais uma rodada. Provavelmente. Porque do jeito que ele está jogando aí. Vai ser difícil. Plantou o desativador. O Seiya está na frente dele. Já conseguiu a eliminação. Mas o Seiya devolveu agora, Guizão. Conseguiu uma bela Double Kill. Virou o jogo. O Cyber podia ter levado ali. Junto com seus companheiros de equipe. Mas o Seiya falou. Espera aí, Merigene. O round ainda não terminou. Está faltando agora. Se movimentando novamente. O Cyber consegue pegar mais um. São quatro jogadores agora na conta. Vai tentar fazer o plant. São 14 segundos. Será que ele consegue? O intact vai rotacionando. Não sabe da posição. Acho que o intact também não viu. Vai tentando se virar. Incrível jogada do Cyber. Que clã tirinho do 5K para ele. Já está com certeza aí no top 1 desse domingão. Não só isso. Não só clutch, na verdade. Tudo bem que essa eliminação é extremamente fácil para cima do King. Mas todas elas, né? Ele começou o round. Na verdade, ele trouxe de volta. Sim. A bootcamp saiu em vantagem. Um Cyber sozinho. Conseguiu trazer de volta para esse 3 contra 3. O Seiya. Excelente trabalho conseguindo a dupla eliminação. E aí, o que ficou bonito nessa última kill. É que eu achei que o intact tinha informação. Tinha visto ali o Cyber à esquerda. Mas não. Não viu. O Cyber estava morto. Ele precisava acertar a bala da vida dele para conseguir fazer a finalização. E ele conseguiu. Ele pegou a mochila ali. A backpack. Mochilão. Mochilão na Europa. Colocou o Novis. Colocou todo mundo aí. Exatamente. Falou, vem cá, galera. Eu vou levar vocês. Quarto ponto encaminhado. Para mim, a gente nem precisa falar de Tati. Como foi invadido ou não. Foi completamente no individual que garantiu esse pontinho. E aí, também foi no individual que o PX está ajudando a bootcamp. É aquela velha história. Olha o pezinho que bonito. Ele ficou preso. Ele ficou preso ali na madeira. Ele falou, peraí, deixa eu destruir essa madeira para ver se tira teu pé. Não deu certo. Atirou no peito. Olha, é aquela... Está tentando facilitar, né? Está fácil a partida aqui. Então, vamos jogar no 4x5 para mostrar que a gente realmente é bom. Cyber, é você de novo. Olha, tem que torcer para ver se o One jogou o fio de choque já. Mas eu acho que não. Porque, geralmente, o trabalho do Bench no início do jogo é tentar reforçar a parede, quebrar algum pixelzinho fechadinho, alguma coisa assim. E depois ele colocar o fio de choque. Parece que realmente não colocou. Vai ter que quebrar tudo por baixo também para evitar qualquer rusto dos jogadores por esse corredor. E ele consegue enxergar os pezinhos, né? E olhando óbvio, tentando fazer um pique ali por fora. Não encontrou ninguém. E a gente fala, né? Não é só um 4x5. É um 4x5 sem ter utilizado, então, os gadgets. Sem ter utilizado qualquer coisa. Reforço, nada. Não teve a chance, One, de jogar nesse round. Realmente, o PX falou, ó... Te espero no ataque ali, porque na defesa, realmente, você não está fazendo a menor diferença. É aquela velha coisa, Guizão. O pessoal vai quebrar a parede com o shotgun. Aí vem o companheiro de equipe e passa na frente. Petar. Só que ele faz isso com a C4. Petar adora fazer túnel com a C4 e pelo menos 15 HP tirar do seu companheiro. Parabéns, né? E olha a abertura, hein? Será que pega o Leap? Ponto cego! O Novis consegue finalizar o Leap. Já vai se igualando. E é importante também o trabalho agora de eliminação do Novis em cima do Leap, porque ele está com a Zoffer. Então, tinha como atordoar, quebrar a parede. Já meio que atrapalha um pouco aí o ataque do time da Bootcamp. São 4 jogadores para cada lado. O tempo vai passando e vai ter drone mais uma vez aí pelo intacte e movimentação dos jogadores na defesa, Guizão. É, e depois que o Novis pega a eliminação, ele já recua. Então, nem informação tem, né? Sabe que subiu as escadas, pegou a primeira eliminação, voltou. E agora onde ele se encontra realmente o paradeiro desconhecido. Exatamente, agora o Novis está sendo expotado pelo Jekyll. O Arioval está correndo atrás agora do Jäger do Novis. Constantemente, o King, interessante que ele está utilizando a PDW também, que é uma arma com menos dano, só que com muito mais munição. Então, você pode fazer aí, quem sabe, pré-fire infinito. O intacte já vai tentando tomar conta da escada. Será que ele consegue pegar algum jogador? Vai ter que tomar cuidado, vai tentar destruir agora o Espírito Negro. Se tivesse algum jogador na frente dentro da lavanderia, ele poderia até, quem sabe, evitar a destruição. Já tem proteção, tentou fazer pré-fire, tomou conta do outro lado, agora na sala de suprimentos. Cyber continua vivo, mas não tem mais o Espírito Negro para tentar pegar cover. Se segura mais os jogadores da Butchkin por cima. E a falta é que vai fazer o Espírito Negro ali, né? Justamente para dar combate nesse assalpão, o Espírito Negro seria primordial. Ainda mais agora que ele perde o contato com a escada, ele faz outro gás tóxico, mas ele não tem informação para saber se estão avançando ou não. Ele está indo meio que na sorte, só nos estraips. Exatamente. A gente está vendo aí dois jogadores ainda que tem que tomar muito cuidado. Tem marcação na frente, ele sabe que vai ter coxinhas, porque o Jekyll já conseguiu identificar outro jogador. E olha o avanço, o Cyber finaliza mais um jogador, consegue se defender com sucesso. Teve drone, pode ter oportunidade de quem sabe levar mais uma vez esse round, mas está complicado ainda, porque ainda não tem mais a visão do Espírito Negro. Na escada tem jogador, pelo alçapão também, teve uma nova smoke. O time da Butchkin vai gastando tudo e olha o PX garantindo mais uma kill. Dudes também devolve com a sua tweet, mais uma eliminação, tenta pegar a cover, o Cyber novamente. Oito segundos, quem será que vai conseguir plantar? Oportunidade boa, Dudes vai caçando jogadores. Está com pouquinha vida, shotgun na mão, cai de novo. Vou tentar plantar ali em cima da escada, mas é o último jogador vivo. Quem pode levar melhor? O Diogo fazendo uma double kill. Garantindo mais um round para o time da BRK. A gente viu uma bootcamp com muita calma na hora de entrar no home site. Tudo bem que essa primeira kill a gente viu o Lipe tomando no ponto cego, mas depois eles limpavam uma área, eles tinham um controle. E o Novis tirava esse controle. E o Cyber agressivava, tirava esse controle. Então a todo tempo conseguia gastar o tempo da bootcamp. Quando eles se aproximavam, achavam que estavam seguros, eles se perdiam o jogador e viam, opa, não está tão seguro assim. Isso gastava ali mais pelo menos uns 10, uns 10 segundinhos, 5 a 10 segundos. E aí facilitava a vida da BRK. O Saib mais uma vez, o Diogo para finalizar o round, 5 a 1, ele não esperava isso. A gente falou, mais uma vez, frisando ali do mapa da Oregon, que a bootcamp não gosta, sempre perdeu, parece que consertou, pelo menos na conversa. A gente viu isso. Então ofereceu algo diferente à BRK do que estava acostumado ao bootcamp, que parece estar estática. Não tem resposta no momento. O primeiro ponto, a gente viu o que aconteceu, mas já faz tempo demais. A reação fica cada vez mais distante. É verdade, Guizão. Verdade, com certeza. Não pode também subestimar a qualidade dos jogadores da BRK, né? Jamais. O individual é muito forte, né? Você pode ver que mesmo começando com a menos, a gente tem que lembrar que começou com a menos. Sem utilizar nada o One por ali. Não tinha fio de choque. Nada, absolutamente nada. Realmente tirou a vantagem na mira. É, então a gente está vendo aí 5x1. Matchpoint da BRK em cima da bootcamp com um resultado muito expressivo. Importantíssimo. Agora, esses times que estão abaixo agora das quatro primeiras posições, é o salto de round, Guizão. O BRK está querendo se vingar, né? Perdeu de 6x1 para o Liquid e falou aqui, ó, vou passar a batata quente para alguém. Falou, ó, bootcamp, está na hora de vocês tomarem aqueles 6x1. Exatamente. Então, ó, está na briga, está complicada a situação agora para os jogadores da bootcamp. E como a gente estava comentando agora, o salto de rounds para esses times é importantíssimo. Então, está sendo maravilhoso esse resultado aí para a BRK em cima da bootcamp nesse jogo, né? E fora que a briga dos desesperados, a gente já falou, fora salto de rounds e o confronto direto. Sim, sim, com certeza. Então, vai se safando muito bem ali a BRK. A gente vai, claro, se conseguir confirmar. A gente já viu muitas partidas serem viradas aqui, comebacks muito bacanas no Rainbow Six. Quem sabe mais um para entrar para a história. Mas realmente está bem distante, bem difícil de acreditar nisso. E olha o Blitz aparecendo. Exatamente. Vamos ver se agora o Blitz vai surtir efeito. Lembrando mais uma vez que agora o efeito do flash é de 5 metros para frente. Então, não adianta mais ficar tentando jogar flash lá na casa de chapéu. Vai tentando correr os jogadores e não fica cego por completo no limite, que é 5 metros, hein? Você ainda dá para enxergar um pouquinho. Então, tem que tomar muito cuidado agora com a utilização desse flash. E olha essa bala do intact! Que belo strafe em cima do PX! É a hora do Butkin brilhar. Com essa bala aí, com certeza, pode dar um pouquinho mais de moral nessa defesa. Intact vai tentando se segurar no espelho negro. Deu uma olhadinha mais uma vez pelo alçapão. Já sabe da posição. Vai jogar um gás tóxico. Está correndo. Tem smoke para tudo quanto é lado. Vai tentar jogar mais um. Correu atrás. Candela para tudo quanto é lado. E o desativador vai sendo plantado. Diogo ficou completamente cego. Mas tem cover. O C está nas costas. Será que ele pega? Vai tentando colocar mais uma vez a grana de impacto. Mas o intacto, o Lipe, garante em boas eliminações dos jogadores em cima da BRK. E olha só aqui o novamente do Cyber. Garantindo uma novamente na trocação. O Tuts consegue finalizar mais um. São três jogadores vivos contra um agora. Quem pode levar melhor? O King consegue finalizar o Noves. Oportunidade maravilhosa para a Bootcamp. Quem sabe respirar no jogo e correr atrás do resultado positivo. Mais um round para a Bootcamp. Dessa vez inteira muito bem o que estava acontecendo. A BRK veio para aquele plantio padrão na escada. Fez a sua candela para entrar. Fez tudo o que é muito comum. Já entendeu. O Smoke ali no intacto. Inclusive depois dessa eliminação. Ele faz ali o Smoke para tentar evitar com que isso aconteça. Mas aí realmente o desativador é plantado. Não tem o que fazer. E o posicionamento pelo menos de dois jogadores já é conhecido. O Cyber que não estava junto consegue fazer diferença. O Noves também. Cada um pegando uma eliminação. Mas depois dessa eliminação eles entregam onde estão. Eles não estão tão próximos assim para se auxiliar. E aí a Bootcamp com a autoridade dessa vez para garantir o segundo ponto. A defesa encaixou. Vamos ver quem sabe agora o ataque. Já vimos uma estratégia que funcionou por ali. E vai ter agora a Thatcher. Vai ter Sled. Vem diferente. A equipe da Bootcamp. É meta raiz rapaz. Thatcher e Sled. Martelão para todo lado. Pois é. Tinha que chamar Thor isso aí. É outra coisa interessante da estratégia de defesa da Bootcamp também. Que foi bem diferente das últimas. É que eles tentaram se manter o mais tempo possível dentro da sala de reunião. Junto com o Dudes e o Seiya. E eles não reforçaram a parede de escada de ligação com a lavanderia. Se o Shoti puder mostrar para a gente também. Essa paredezinha da escada. Que vai descer para a lavanderia. Não sei se ele está ouvindo a gente. Mas aquela parede ali. Geralmente os jogadores colocam o reforço. Teve aqui no ponto que ele está ouvindo sim. Mas ele não quer fazer. Ah, então beleza. Tranquilo. O Shoti está com raiva de mim. Que eu não trouxe energético para ele. Então na escada da lavanderia. Você tem uma parede que você geralmente reforça. Justamente para não ter os jogadores do ataque tentando pegar a defesa por ela. E aí com isso. Você acaba... Você acaba evitando também que a defesa consiga buscar eliminações nessa escada. Só que dessa defesa agora da Bootcamp. Eles fizeram isso. Eles não reforçaram a parede. Então o Seiya quebrou com as duas graças de impacto dele. Com a biribinha. Quebrou da sala de reunião. Quebrou da escada. E conseguiu buscar eliminações ali naquele momento. Foi uma jogada diferente. Acho que surpreendeu um pouco sim essa defesa. Acho que chegou a surpreender um pouquinho. Porque talvez o time da BRK esperasse que tivesse um retake pela parte inferior da torre. E não pelas costas da sala de reunião. Então realmente justificado aí com a voz de quem realmente entende. Da parada estratégica aqui. Saudades, retalha. Mas é isso aí, Guizão. A gente está vendo aí um bom jogo no final das contas. O Novis acabou caindo. Está incapacitado. E o Lipe já consegue com a sua KS-79. Só que dessa vez de explosão, né? Finalizar o Novis. Deu aquela assim, ó. Porque geralmente quando você usa um Guedes para matar um jogador adversário. É uma mensagem, viu? Aquela coisa assim. Ô, você está brincando comigo? Vamos brincar com você agora. E a gente viu muito rápido, né? Estava em minuto 50, se eu não estou errado. Sim. A primeira eliminação. Então dessa vez a Bootcamp conseguiu buscar o primeiro jogador, o Novis, que estava avançado. E estava fazendo o papel muito bem, né? E aí é o Cyber, né? Ou é o Novis, é o Diogo, ou é o Cyber. Os três ali dando muito trabalho. Seja no ataque, seja na defesa. Conseguindo engolar. O Lipe Zord já não clica mais nesse round. A Zofia está fora. E pode ser o último, hein? Sim, sim. É, ele já chegou a gastar, na verdade, bastante do seu gadget também no início do jogo. Olha essa frag do Intact em cima do One. O Cyber já devolve essa eliminação em cima do King. A gente vai vendo aí muitas eliminações bonitas acontecendo nesse round. Três jogadores para cada lado e o Intact sempre foi muito bom nessas frags, hein? E tem rotação pelas costas. E já vão tentar tomar mais uma vez a Switch, o Dudes do outro lado. Não sabe da posição ainda dos jogadores. O Intact vai voltando agora em direção à janela, provavelmente, do dormitório infantil para fazer um rapel. Quebrou já essas duas janelas. Tem que tomar cuidado também para não dar muito a cara, porque talvez o Cyber consiga enxergar. Vai tentando se movimentar, vai gastar uma nova frag. Será que acerta? Rotacionou para frente. Está protegido pelo murinho. Na hora que o C tirou a mira, apareceu mais um jogador. Tem Candela. Provavelmente vão começar a avançar. Gastox em cima dele. Vai tentando correr. Sofre muito dano. Situação complicada. Smoke não é parede. O Peixis também. Garante mais uma kill. Sabe é do outro lado. E olha só o Diogo. Vencendo então mais um round. E a vitória da BRK para garantir mais três pontinhos desse Brasileirão. Vamos que vamos.